Nossa repórter fez uma entrevista exclusiva com o super piloto de motos, Jorge Negrete. É com você, Camila. E olha que prazer, eu tô aqui com o piloto Negrete, que pediu aí uns 5 dias pra contar um pouco da vida dele, mas eu vou dar 3, eu sei que é muita história, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, pro pessoal aí de casa te conhecer um pouco melhor. É, eu pedi 5 dias porque são quase 35 anos de estrada aí, entre motocross, supercross, arenacross, enduro, freestyle, e agora eu tô no supermoto, né, continuo fazendo o motocross freestyle, né, por sinal, já viajei bastante por esse Brasilzão todo, né, inclusive aí no norte, nordeste, essa terra maravilhosa aí que já tô morrendo de saudade. E eu queria que você falasse um pouquinho, porque ele vai ter uma experiência diferente com a escadaria de Santos, a escadaria já passou aí o programa, vai ser transmitido depois, mas eu queria que já na expectativa, pro pessoal saber como é que tá aí o coração, as expectativas todas, o nervosismo, porque nunca foi feito antes por você, não é? É verdade, olha que interessante, esse ano que passou agora, 2016, eu fiz uma coisa inédita, por mais que eu tenha experiência, né, bastante aí, na área de duas rodas, né, eu nunca tinha feito uma aventura, né, essa do Pantanal, de viajar 2.500 km de moto, e foi com uma Crosser 150, né, não foi com uma moto grande, né, e foi incrível, porque a gente foi em cada lugar, e é, assim, a minha vida é feita de desafios, né, cada hora eu tô procurando uma coisa diferente pra fazer, né, e o lance das escadarias de Santos, também não sei o que me espera, né, vamos ver o que vai acontecer. Na hora da pilotagem, ela segue o mesmo padrão de uma pista, você jogar o seu corpo na curva, ou é o contrário, porque a gente tava conversando aqui com profissionais de pista e de off-road, e eu percebi que tem uma certa diferença, a começar pela roupa, né, que vocês viram aí nos programas anteriores, que a roupa que eu vesti, eu demorei quase uma hora, já no Cross é um pouquinho mais diferente, é um pouquinho maior, é mais leve, nas conduções também é muito diferente ou é bem parecido? Não, é bem diferente. No Motocross, por exemplo, a gente tem que ter mais flexibilidade, né, tem que ter mobilidade, você tem que estar com uma roupa leve, embora não dê pra ver, a gente usa um protetor, um aparelho no joelho, né, que é articulado, que ele é bem, protege bem, né, colete, faixa abdominal, mas são equipamentos que não pesa tanto como um macacão de couro, que também é obrigatório quando você corre no asfalto. Então, é, cada modalidade tem a sua particularidade e a sua técnica de pilotagem, né? Passagens de níveis, que não tem vista, né? É, no freestyle é um absurdo, assim, né, a explosão que você tem que ter em cada um dos movimentos, que não usa na rua, não serve pra uma pilotagem de rua normal, mas o equilíbrio que você tem que ter, sim, você tem que ser muito preciso nos movimentos, né? E, ao contrário do que muita gente imagina, não é loucura, é técnica pura. Então, se tratando de motocicleta, tudo que você vê, que quando é algo muito extremo, requer muito treinamento, né? Então, é, isso é importante o pessoal decorar, por quê? Pra não fazer em casa sem o professor, sem estar devidamente equipado e num local totalmente apropriado. E no Aras Tuiuti, fiche casaco, calça, botas e capacete para andar na garupa da Yamaha R1, com cerca de 200 cavalos de potência, preparada para ser acelerada pelo piloto Leandro Mello. Depois da volta rápida, outra proposta, mas com uma D-Cross 450 da Yamaha, com tudo de alumínio, para diminuir o peso e ser melhor para o off-road. Gente, depois da entrevista, olha aqui, ele me convidou pra dar um passeio aqui nessa pista aqui atrás, e eu louco, aceitei. Então, vamos dar uma voltinha, fiquei com um pouquinho das imagens, que eu já arrisquei ali na pista, agora eu vou na garupa para testar o off-road. e aí e aí e aí e aí Música